moradores de jerusalém cantem de alegria pois eu virei morar com vocês zacarias capítulo 2 versículo 10 a pessoas que com sua presença nos fazem sentir segurança paz esperança e amor por isso desejamos tê-las bem perto de nós afastar se delas causa insegurança medo e saudades o profeta zacarias trouxe uma mensagem de grande conforto a um povo que estava voltando da escravidão tendo que reconstruir uma nação em ruínas o conforto veio das palavras de alguém que com sua presença fazia o povo sentir segurança paz esperança e satisfação apesar de pessoas poderem fazer com que nos sintamos bem zacarias não trazia palavras ditas por seres humanos pessoas comuns o profeta anunciava promessas do criador cuja presença é tudo pelo que nossa alma mais anseia nele somente nele nada nos faltará por ser ele a nossa segurança paz esperança e plenitude a promessa que fez a esperança renascer entre as ruínas de jerusalém foi moradores de jerusalém cantem de alegria pois eu virei morar com vocês alguns anos depois o templo foi reconstruído e o senhor o encheu com sua glória deus contudo quis mais não queria habitar somente em templos feitos por mãos humanas ele veio morar entre o seu povo deus se tornou um ser humano e morou entre nós para nos dar segurança paz esperança e plenitude jesus morreu pagando por nossos pecados e ressuscitou prometendo que nós com ele viveremos em uma nova jerusalém o céu como será o céu eu virei morar com com vocês seremos completos pela presença do deus que nos criou e salvou enquanto o céu não chega ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos oremos amado jesus tua presença traz segurança esperança paz e esperança habita em meu coração perdoando os meus pecados e reconstruindo minha vida com tua palavra amém e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí